A fotografia é, antes de mais nada, o meu meio de expressão. E a paixão da minha vida. Então, eu estou sempre fotografando, sempre desenvolvi trabalho autoral. Minha outra paixão, além da fotografia, é a aviação, principalmente, a aviação de helicóptero. Eu tenho uma paixão pelo helicóptero desde a infância. E eu sempre achei muito bonito, eu acho muito poético. A realização de um sonho da humanidade, que é voar, e uma máquina que, sim, ela é muito versátil, ela permite tudo, ela consegue ficar pairada no ar, pousar em qualquer lugar. Eu acho tão poético, eu acho tão bonito. E eu tenho o prazer também de ver o mundo sob outra perspectiva, ter outra dimensão, como a gente ocupa o planeta, como a gente ocupa as cidades, como a gente constrói. assim, tem algum lugar que eu acho que é muito interessante, que eu tenho que ir lá fotografar, e eu vou, de qualquer jeito, ninguém me segura. Eu tenho alguns livros já de fotografias aéreas, a maioria sobre o Brasil. E tem a série Coletivos, também, que são imagens construídas, a partir de centenas de fotos que eu tenho, que são releituras, mas elas também são um retrato do momento que estamos passando. A arte, na verdade, ela está em tudo. Tem coisa mais linda do que você ver uma montanha. Árvores. Quantas vezes eu me deparei com uma grande árvore, e eu fiquei completamente ali, sem palavras, e emocionável. Eu nunca estou fazendo, pensando em ser uma obra de arte. Isso é posterior. O que conta, para mim, é a experiência. Isso que é o bacana, é o processo criativo. Para alguns é harmonia, para alguns é geometria, para alguns são conceitos do que é belo e do que não é belo. Mas o mais belo que eu acho é quando a gente se depara com algo inesperado e se emociona. Isso sim. O que é um vencedor? Novembro, acione 01, 01, no quarto, por favor.